Quem pode O amor de Deus Sondar Explicação Não se consegue ter Quanto mais Se tente Mais Experimente Não se vê Razão Pra compreender Sábios Já tentaram Descrever O amor Formas Diferentes De comparação Mas O amor de Deus É incomparável Muito excede a Imaginação O amor de Deus Preenche o universo Compra Que cada Forma De existir Seja Inspiração Na prosa ou verso Jamais Se consegue Exprimir Sim Viver Pra sempre Pra sempre Com Jesus Deus O amor de Deus O amor de Deus Seja Seja Amor Amor de Deus 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 O que é isso?